Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Rodrigues e hoje eu vou mostrar para vocês como eu transformei um espelho simples em um espelho com porta e espaço para armazenamento. Eu utilizei dois pedaços de madeira medindo 1,42m por 10cm e dois pedaços de madeira medindo 46cm por 10cm. Antes de parafusar, furei a madeira com uma broca maior para esconder a cabeça do parafuso. Passei cola na borda e então parafusei. Repeti esse mesmo processo nos quatro lados da estrutura. Então, resolvi pintar a parte externa da estrutura utilizando a cor verde musgo. E para as prateleiras, utilizei três pedaços de madeira medindo 44cm de largura por 10cm de profundidade. Porém, antes de parafusar, eu passei verniz para proteger a madeira. Medi 60cm a partir do topo da estrutura e então parafusei a primeira prateleira utilizando quatro cantoneiras. Depois, parafusei as outras duas prateleiras, deixando um espaço de 26cm entre elas. A moldura do espelho estava muito boa, porém eu não gostava muito da cor. Então, lixei e também pintei a moldura do espelho utilizando a cor verde musgo. Instalei as dobradiças. E para deixar a porta fechada, utilizei o fecho rolete. Para fixar o espelho na parede, utilizei quatro cantoneiras. Para decorar o espelho, prendi luzes de corda em volta de toda a estrutura. E depois que as luzes foram instaladas, olha só o resultado como ficou. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Um grande abraço para vocês.